Aí galera, só uma amostra do nosso carnaval Aquecendo as máquinas Vem comigo após a vinheta Aí vamos botar o Gerson pra correr Testando Active Track do Altel Pega ele, Droninho Corre da abelha, Gerson Corre da abelha, Gerson Só que eu achei ele muito bruto Fazendo isso, dá medo É, ele dá uma derivada muito violenta Serviu perfeitamente Aí agora o Mavic 2, 1 Que não ficou pra trás também O Active Track dos dois são bem semelhantes Corre, Gerson Corre, que o bicho te pega Volta Voltou de ré É, Active Track do Mavic 2 Também não deixou a desejar Lógico que não é um Skydio Mas Funcionou perfeitamente Ó, 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 desviou Aí ó, perfeito Eu já estou provocando Eu já estou provocando ele Vê se ele pega Olha, contornando a árvore certinha pra achar o Gerson E não perdeu Lógico que se o Gerson tivesse Não tivesse parado Talvez perdesse, né Como o Gerson deu uma paradinha Ele localizou Mas É uma máquina, né Não pensa Apesar de estar enxergando muito bem E vai o Gerson Quer testar mais ainda Aprovado Sendo seguido por um drone E o bichinho segue mesmo, ó Show de bola Que máquina, hein Vai passar aqui entre o posto e a árvore Altel Evo O guarda-costal do futuro Inscreva-se O guarda-costal do futuro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri